Olá meninas, então hoje vamos fazer esse modelo de tapete muito fácil, rápido, tá bom? É um tapete super decorativo, qualquer pessoa, quem tem mais prático, até as iniciantes conseguem fazer, ó. São detalhes muito, muito fáceis que vocês vão conseguir fazer, tá bom? E fica lindo, ele serve tanto pra tapete quanto pra toalha de mesa, tá bom? Então, muito bonito, aqui eu usei duas cores, que é uma bege e uma rosinha, né, mais pro lado do ferruge, mas vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, tá bom? Super fácil, fica muito lindo, ó, pra vocês verem os detalhes, tá bom? Esse meu aqui mediu 90 centímetros, eu pretendia fazer um de um metro, mas minha linha não deu, tá bom? Mas, se você quiser fazer aí com um metro, um metro e meio, é super fácil os aumentos. Você vai aumentando esses motivos aqui, ó, e aumentando as correntinhas também, né? Aqui a gente começou com o motivo com quatro pontos altos, depois passamos pra seis, depois oito. Eu ia concluir dez pontos altos, mas não deu, parei aqui nas duas carreiras, mas você vai aumentando assim, ó, de dois em dois. E completa o tamanho que você quiser. Ele fica super retinho, bonitinho, tá bom? No tapete que você coloca no chão e ele fica retinho, tá bom? Sem defeito algum. Bom, esse modelo eu peguei uma foto da internet, né? E quando eu estava gravando eu vi que algumas artesãs já estavam com a videoaula deles. Mas eu quis concluir a minha também, porque eu creio que, quanto mais melhor, né? E talvez uma aulinha, talvez você não entenda a minha, passa pra outra, né? Outra youtuber aí. Se você não entendeu a dela, passa pra mim. O importante é você fazer a arte, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desta aulinha. Olha, é... Vê, dá uma olhadinha, uma observada direitinho na videoaula pra vocês entenderem, porque eu tenho passos adiantados. Mas você vai entender porque é muito fácil, tá bom? Então, vamos lá para a lista de materiais, para a gente concluir a nossa peça. Na nossa aulinha de hoje, a gente vai estar usando essas duas tonalidades da linha Diamante e Prêmio da Texto São João. Essa linha é a ordem 6. Vem em cônes de 452 metros. O tex 885. Essa cor aqui é a cor 14. Já essa daqui, que é as mesmas, né? Instruções. É a cor 20. Com essas duas linhas, eu vou estar usando a agulha 3,5, tá bom? Só isso de material para a gente confeccionar o nosso toalha de mesa, o tapete, se preferir, ok? Então, vamos lá pra nossa aulinha. Bom, com o fio bege mais clarinho, a gente vai fazer a laçada inicial. A partir daqui, eu vou fazer oito correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz oito correntinhas aqui, eu volto na primeira correntinha e prendo com ponto baixíssimo. Pronto, prendi. Aqui dentro desse círculo, a gente vai fazer 16 pontos baixos. Então, eu já posso aqui, ó, com uma correntinha pra dar altura pro primeiro ponto baixo. E vou aqui já escondendo o fio, tá? Esse fio aqui. Então, eu vou fazer aqui 16 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês. Pronto, meu círculo pronto, eu venho no primeiro pontinho baixo que eu fiz, ignorando a correntinha, e prendo com ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntinhas, equivalendo um ponto, e mais cinco correntinhas. Ao total, nove correntinhas. Dou duas laçadas na agulha, pulo um ponto, e vou fazer um ponto alto duplo no próximo. Então, aqui, ó, ponto alto duplo, né? Ficou assim o começo do nosso início da nossa toalha. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas na agulha, e vou fazer outro ponto alto duplo, sempre ignorando o primeiro. No segundo, a gente faz o ponto alto duplo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Duas laçadas, pulo um, no próximo, o ponto alto duplo. Desse jeito, a gente vai fazer ao redor do nosso trabalho, até chegar na primeira, que a gente fez as quatro correntinhas aqui, tá bom? Eu vou dar a sequência aqui e volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui, ó, ficou parecendo uma florzinha, né? Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços, né? Contando com isso, que a gente vai fechar agora. Então, a gente vai aqui, ó, uma, duas, três, quatro, na quarta correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Bom, aqui eu vou subir uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo, em cima do ponto. Aqui dentro das argolas eu vou fazer cinco pontos baixos. Dois, três, quatro e cinco. Em cima do ponto, um ponto baixo também. Dentro das argolas, um, dois, três, quatro e cinco. Em cima do ponto, um ponto baixo também. Então, é essa sequência que a gente vai fazer ao redor, em todos os intervalos, nas argolas, cinco pontos baixos e em cima do ponto, um ponto baixo. Ok? Então, eu vou dar a sequência aqui e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui, né? Observe que ficou parecendo uma florzinha aqui, né? O centro da nossa toalha, o tapete, né? Serve para os dois modelos. É... Eu vou inserir a agulha dentro do primeiro ponto baixo aqui, né? Com ponto baixíssimo, vou subir três correntes, mais duas, que é pra dar o espaço, né? Três equivalendo um ponto baixo e mais duas para dar o espaço. Vou pular um ponto da base e no segundo vou fazer um ponto alto normal. Duas correntes, pulo um no segundo ponto alto normal. Duas correntes, pulo um no segundo ponto alto. Então, a sequência é essa. Sempre pulando um ponto da base e separando com duas correntinhas. Vou terminar o meu aqui e volto com vocês. Pronto, aqui terminei, né? Prendi com ponto baixíssimo. Aqui na terceira correntinha, onde eu iniciei. Aqui eu vou subir três correntinhas. E dentro desses intervalos aqui, eu vou fazer dois pontos altos em cada intervalo desse daqui também, tá? Um, dois. Onde a gente fez as duas correntinhas. Em cima do ponto, ponto alto também. Dois pontos altos nos intervalos e um ponto em cima do ponto da base. Olha, desse jeitinho a gente vai fazer em toda a volta do nosso trabalho. Um ponto em cima do ponto e dois pontos altos dentro dos intervalos das correntinhas, ok? Eu vou dar a minha voltinha aqui e volto com vocês com um ponto baixíssimo aqui pra gente ir pra próxima carreira, ok? Prontinho, demos a volta ao trabalho, né? Corretinho, bonitinho. Aqui eu prendi com ponto baixíssimo e já adiantei com uma corrente. Aqui é três correntinhas, equivalendo a um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, pegando só a argola de trás do ponto, né? Nessa argola de trás aqui, eu vou deixar essa da frente, pra dar um detalhezinho mais diferenciado pro nosso trabalho, né? Aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto da base e outro ponto alto no próximo. No próximo, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Ficando assim, ó. Dois pontos altos, um em cada ponto e dois pontos altos. Vou seguindo desta forma. Dois pontos altos, um em cada ponto e dois no mesmo lugar. Um ponto alto aqui, um no próximo e dois no mesmo lugar. Desse jeito, a gente vai dar a volta ao nosso trabalho inteiro. Só que quando você chegar no último aqui, ó, nesse daqui, você vai fazer dois pontos altos, independente do que falte, tá? Eu creio que vai faltar um aqui, né? E aqui você faz dois pontos altos. Isso é pra dar a nossa contagem certinha pros próximos, é, próximas carreiras que vai necessitar de uma contagem correta do nosso trabalho, tá bom? De pontos, né? Contagem de pontos. Então, vou dar a minha volta aqui nessa sequência. Quando eu chegar aqui, independente do que seja aqui, eu vou fazer dois pontos altos aqui também, no último, ok? Então, vou dar a minha volta aqui e volto com vocês na sequência. Prontinho, terminei aqui, né? Como eu disse, aqui, ó, no último pontinho, eu fiz dois pontos altos, né? Deu um intervalo só de um, porque a gente tava fazendo um intervalo de dois pontos altos, um em cada ponto. Esse último aqui, eu fiz um pontinho e fechei no último com o aumento, tá bom? Agora, a gente vai fazer um detalhe com a linha, né, com a outra cor. Bom, aqui, ó, eu vou manter aqui, né, as emendas, então, vou fazer, tentar fazer aqui mesmo, tá? Bom, aqui, eu vou colocar meu fio, ó, amarrar, né, o fio. Vou iniciar como vocês têm costume. E esse outro fiozinho aqui, depois eu arremato, eu gosto de arrematar tudo depois de pronto, porque se der algum probleminha, né, a gente resolve, porque fica mais fácil. Então, aqui, eu vou subir as três correntinhas, tá bem apertadinho aqui, mas a gente vai fazer aqui dentro. Três correntinhas. Aqui, novamente, eu vou fazer um aumento. Só aqui, tá? Só no começo. O meu tá bem apertadinho, mas vai, pronto. Só no comecinho, tá bom? O porquê que eu vou fazer o aumento aqui? Eu preciso de uma contagem certinha pra vir as casinhas pra sequência do tapete, né? Tem uma sequência correta, são múltiplos de três, né? Eu preciso de três casinhas para cada motivinho pra fazer a sequência. Então, eu tenho que ter a contagem correta, né, de quantos pontos eu tenho que ter aqui, porque é a base que vai mandar. Então, aqui no primeiro, eu faço o aumento. Nos pontos seguintes, eu não vou fazer aumento, eu vou fazer somente um ponto em cada ponto. Até chegar aqui no último. Então, eu vou dar a minha volta aqui. Essa volta é única com esse fio, depois a gente vai voltar pra esse daqui novamente, pra gente fazer as casinhas e preparar o modelo do tapete, ok? Aqui terminei, né, dei a minha volta com essa tonalidade mais escura. E agora, eu vou fazer as casinhas pra sequência do nosso trabalho. Bom, amarrei meu fio aqui, eu vou seguindo a ordem das emendas, tá bom? Então, aqui eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto, duas correntinhas para dar o espaço. Vou pular um no segundo ponto, vou prender com ponto alto. Duas correntinhas, vou pular um ponto no segundo, vou prender com ponto alto. Vou fazer três correntinhas, vou pular um, dois, no terceiro, prendo com ponto alto. Observou a sequência que ela mudou, né? Então, agora a gente vai fazer duas correntinhas, vou pular um no segundo, prendo com ponto alto. Duas correntinhas, pulou um no segundo, prendo com ponto alto. Três correntinhas, vou pular um, dois, no terceiro, prendo com ponto alto. É nessa sequência aqui que a gente vai trabalhar até chegar aqui novamente, né? Quando eu chegar aqui, vai me sobrar um pontinho, e eu vou fazer três correntinhas, eu vou fazer esse espaço maior. Então, sempre seguindo essa ordem, dois quadradinhos menores, pulando um ponto alto e somente duas correntinhas de separação, e um quadrado maior com três correntinhas de separação e dois pontos altos pulando aqui da base, tá bom? Nessa sequência que a gente vai trabalhar. O porquê? Aqui, a gente vai começar a trabalhar o tapete, né? O formato do tapete. E vamos pular essas duas casinhas aqui. Então, elas têm que ser menores, tá bom? Então, eu vou dar a minha volta aqui. Quando eu chegar aqui, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha e volto com vocês em sequência, ok? Prontinho, aqui dei minha volta, né? Preparei todas as casinhas para o nosso trabalho. As contagens aqui, a dificuldade, ficaram aqui nesse pedacinho aqui. As próximas carreiras são muito fáceis, viu? Muito repetitiva, muda só algumas coisinhas, alguns aumentos, tá bom? Mas é muito fácil. Bom, aqui eu cometi um erro que eu poderia ter começado por essa argola grande. Já que eu não comecei, eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, tá bom? Me desculpem aí, mas quem quiser fazer, quem não fez, tá olhando o vídeo antes, comece com essa argola grande aqui, tá bom? Então, vamos aqui caminhar com ponto baixíssimo até chegar nessa argola grande, ó. Não vai ficar legal, né? Mas, errar é humano. Então, vamos lá, caminhando com ponto baixíssimo. Pronto, cheguei na argola aqui dentro. Ponto baixíssimo, né? Subo três correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos aqui no mesmo lugar. Pronto, ficou um leque assim. Aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou pular esses dois bloquinhos aqui, ó, e já vou passar direto para o bloco maior, né? Que é o espaço maior. E vou repetir essa mesma sequência. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos aqui dentro, ó. Isso. Três pontos altos, já fiz as duas correntinhas e vou completar os três pontos altos aqui dentro também. Três correntinhas de separação e vou repetindo até completar a minha volta. Desse jeitinho aqui, ó. Bom? Então, vou completar todos os espaços maiores com esse leque. Quando eu chegar aqui, prendo com ponto baixíssimo e volto com vocês pra vocês verem a sequência do nosso trabalho. Pronto, terminei aqui, ó. Né? Dei a minha volta. Esses fiozinhos aqui tá ficando feio, mas depois a gente vai arrematar, tá bom? Vou deixar pra arrematar por último. Bom, aqui, ó. Vou começar aqui de novo. Eu cheguei. Com as três correntinhas, prendo com ponto baixo no primeiro e passo para o segundo, ó. Ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntinhas no próximo ponto alto. E aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos. Um e dois. Duas correntinhas. Aqui dentro, mais dois pontos altos. Esses são os aumentos do nosso tapete. Aqui, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. E me sobrou um aqui onde eu não vou trabalhar, como eu não trabalhei no primeiro. Tá bom? Aqui, eu vou fazer três correntinhas. Dentro dessas três correntinhas aqui, eu passo o fio e prendo com ponto baixo. Três correntinhas. E volto nessa sequência aqui. O primeiro, eu ignoro. No segundo, eu venho com ponto alto. Mais um ponto alto aqui dentro, dois pontos altos, né? Pronto. Depois, eu venho. Duas correntinhas. E dois pontos altos aqui dentro. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E não faço um ponto alto no último, né? Do mesmo jeitinho. Ele vai fazendo uma escadinha assim, ó. Três correntinhas. E prendo com ponto baixo aqui nas três correntinhas que eu fiz. Ele vai ficando assim. Bom, eu vou dar a minha volta aqui. E vou fazer mais uma carreira com vocês. E vou explicar a próxima aqui, né? Porque é igualzinho. Só uma coisa que mudou de diferença. Mas é pouca coisa, super fácil. Então, eu vou dar a minha volta aqui. E venho com vocês nessa terceira carreira de leques aqui. Ok? Prontinho. Dei minha volta aqui, né? Meu trabalhinho, ó. Como ficou já bonitinho. Já dá um suco lá, né? Eu gosto sempre de olhar as coisas assim e já imaginar outras coisas. E não dá? Ficou bonitinho, né? Bom. Aqui agora, a gente vai modificar essa próxima carreira. E ela vai ser modificada até o término desta peça, tá bom? Aqui, a gente não pulou um ponto da base aqui. Agora, pra frente, a gente vai pular dois, tá bom? Essa é a sequência da modificação, né? Até mais à frente. Bom. Aqui, ó. Vou colocar mais um ponto baixíssimo aqui, né? São três pontos baixíssimos a partir desse daqui que a gente colocou no início. Aqui, eu vou subir três correntinhas, um ponto alto aqui. E mais dois aqui dentro. Esses aumentos, vamos manter até no final. Sempre dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. Sempre. Até no término do tapete, tá bom? Bom, aqui eu faço um ponto alto e no segundo, outro ponto alto. Não teve aumentos de quantidade, né? De pontos. Mantemos os quatro pontos altos aqui também, né? Vou fazer as três correntinhas e vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto baixo e vou repetir o ponto baixo aqui dentro. Vai ficar assim, tá bom? Repito novamente as três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo um, dois, três. Se você achar que essas três correntinhas estão ficando, né? Repuxando o teu trabalho, pode fazer mais uma correntinha a mais. Mas aí é bom começar do início, tá? Você faz quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Porque isso depende muito do teu ponto e também da linha, né? Caso você esteja trabalhando com outra linha, ou então com a linha mais grossa, mais fina. E aí vai modificando o trabalho, né? Ó, com dois pontos altos aqui. Veja que eu pulei dois, né? E dois pontos altos aqui, sempre mantendo esses aumentos. Esse daqui é os aumentos, mas permanece o ponto. Ó, terminei, né? Quatro pontos altos de um lado e vou trabalhar aqui. Um ponto alto, outro ponto alto e pulo dois pontos altos aqui da base. Um, duas, três correntinhas. Venho aqui, prendo com ponto baixo. Ficando assim, né? Bem que eu queria colocar uma aranhinha aqui, tá? Mas não dá, porque vai ficando o meu badado. Eu já tentei, a aranhinha que eu falo é começar com três, é... Uma correntinha, depois três, depois quatro, depois ia diminuindo. Ela forma uma aranhinha, mas não deu, tá? Vou fazer aqui. Uma, duas, três. E vou repetindo essa sequência aqui, ó. Os mesmos quatro pontos, sempre dois aqui, né? Pulando dois em cada ponto e dois dentro do espaço. Duas correntinhas e volto. Bom, eu vou fazer essa sequência aqui até terminar a minha volta. Completar a minha volta toda, só que são quatro carreiras como essa. A próxima carreira vai ser idêntica a essa aqui, tá bom? Sempre observando em pular dois pontos da base e fazer os dois pontos, cada um no mesmo ponto. E essa sequência aqui desse aumento aqui dentro do espaço. Então, são quatro carreiras, né? A gente já fez uma, duas, três. Vamos terminar essa terceira e vamos fazer a quarta igual a essa. Aí, você arremata o fio e volta pra gente trabalhar com o fio, né? Nessa cor pra mudar, tá bom? Porque tem um detalhezinho, esse que vai modificando o nosso trabalho, tá bom? Então, eu vou terminar minhas duas voltas aqui e volto com vocês. Pronto, terminei, né? Olha como ficou nossa peça. Bom, cortei o fio e arrematei, porque era somente quatro carreiras aqui na parte dos aumentos, né? Desse motivinho aqui. Bom, agora aqui com o outro fio, na outra cor, eu vou fazer o seguinte. Essa daqui, essa carreira é um pouquinho mais diferente, só na parte dos detalhes. Eu vou colocar o fio aqui no primeiro ponto, eu não vou pular o ponto nessa carreira. Isso que é dar a diferencinha dessa parte do nosso trabalho. Vou amarrar o fio aqui. Subir três correntinhas no mesmo lugar aqui, onde eu amarrei, três correntinhas. E vou seguindo um ponto em cada ponto. Dessa parte aqui, com essa cor, eu não vou pular. Esse que é o detalhe que deixa o nosso trabalho mais bonito, né? Diferente. Ó, um ponto em cada ponto. Pronto, mantive os quatro pontos, né? Que eu venho do começo. Agora aqui, eu vou manter também os dois pontos altos. Agora, ficou sendo seis pontos altos aqui, né? Por causa desses dois aumentos. Duas correntinhas. Venho no mesmo lugar. E faço a mesma sequência do outro lado. Dois pontos altos aqui e um ponto em cada ponto. Essa é a diferença dessa carreira. Não é difícil, ó. Somente essa carreira. Com a cor que você escolheu pra esse detalhe. Somente essa é feita dessa forma, tá bom? Três correntinhas. E venho aqui, ó. Uma coisa que eu quero deixar aqui pra vocês, pra ficar bonitinho. Não pega aqui na alcinha, não. Pega dentro do ponto baixo, ó. Dentro do ponto baixo, pra ficar bem bonitinho o nosso trabalho, ó. Ele vai ficar retinho. Se você pegar só aqui dentro dessas argolinhas aqui, se não ser dentro do ponto baixo, fica meio que estranho, né? Andando pra lá e pra cá. Meio torto. Então, vamos pegar dentro do ponto. Três correntinhas. E vou aqui, ó. Fazendo a sequência do outro lado. Um ponto em cada ponto. Dois aqui dentro do espaço. E duas correntinhas. Um ponto em cada ponto. Três correntinhas. E prendo com ponto baixo aqui. Bom, ele vai ficar assim. Então, seu trabalho, ó. Você vai fazer isso ao redor do seu trabalho inteiro. Chegou aqui, prende com ponto baixíssimo, corta esse fio e arremata. Vamos voltar para o fio, esse bege aqui, ok? Pronto, terminamos. Mais uma carreira, né? Olha como ficou com o detalhe, né? Já aqui, já ficou um forrinho tão bonitinho com essas cores. Ficou muito bonitinho, viu? Bom, agora a gente vai dar sequência com... Voltar com o fio nessa cor, né? Sequência também é muito fácil. Muito fácil esse modelo, tá bom? Então, vocês vão ver. Bom, aqui, agora a gente vai começar a pular, né? Os dois pontos. Somente esse que a gente não pula. Agora aqui, a gente vai pular um, dois, no terceiro. Vou prender o fio. Pronto, vou amarrando aqui. Subo as três correntinhas. Um ponto em cada ponto. Três. Quatro. Aqui dentro, mantendo, dois pontos altos. Duas correntes. E novamente, dois pontos altos. Observem que... O detalhe. Aqui a gente, né? A gente não vai contar esses de três aqui, não. A gente fez a sequência de quatro pontos. Como aqui ele aumentou pra seis, as próximas também vai ser seis. E assim que ele vai aumentando. Os aumentos dele é desta forma. Aqui é a base desse aumento. Por isso que a gente não pulou nenhum ponto aqui. Então, agora aqui a gente vai fazer carreiras de seis pontos. Então, vou voltar aqui e fazer mais quatro pontinhos do outro lado, né? Pra completar seis de um lado e seis do outro lado. Me sobrou aqui dois pontos, né? Bom, agora aqui eu vou dar uma aumentadinha nessas correntinhas. Eu comecei aqui com três, né? E agora eu vou fazer quatro. Porque ele vai ficando, né? Vai aumentando, vai abrindo e vai a necessidade de fazer umas correntinhas a mais. Bom, eu vou tentar com quatro aqui. Se não der, eu vou colocar cinco. Mas eu acho que quatro tá bom. Se vocês verem que tá puxando bastante, coloque cinco, tá bom? Vou aqui pular dois pontinhos, né? E começar tudo de novo, ó. Um ponto em cada ponto. Dois aqui dentro desse intervalo. Duas correntinhas e repito do outro lado. Essa vai ser a sequência, tá bom? Desta volta. Terminando aqui, a gente ainda continua com esse fio. A gente vai fazer quatro carreiras desse mesmo jeitinho que a gente fez essa daqui agora. Aliás, as próximas carreiras tem uma modificaçãozinha. Mas eu volto com vocês pra mostrar qual seria a modificação que tem na próxima, tá bom? E assim a gente vai dar uma adiantada depois. Bom, terminei aqui. Eu volto com vocês aqui com ponto baixíssimo, tá bom? Carreira terminada aqui, né? Completei, cheguei aqui. Prendi com ponto baixíssimo. Vamos agora pra segunda carreira. Prestem bem atenção, porque são quatro carreiras. Vamos fazer essa segunda e as outras duas carreiras que nos restam vai ser igual essa que a gente vai fazer agora, tá bom? Que eu vou fazer as minhas aqui depois e vocês vão fazer de vocês. Então, prestem bem atenção, é super fácil. Vamos aqui caminhar. Ignorando esses dois pontos aqui, a gente vai caminhar com ponto baixíssimo, ó. Só pra chegar no terceiro ponto. Três correntinhas. Vou fazendo um ponto em cada ponto, né? Igual a primeira. Não tem segredo. Até completar seis pontos. E dois aqui, né? Que completam os seis pontinhos. A linha torceu aqui, a gente vai fazer. Pronto. Pronto. Terminei aqui, ó. Seis pontos altos. Duas correntinhas. Até aí, tudo bem, né? Do mesmo jeito da carreira anterior. Um ponto em cada ponto. Um ponto. Um ponto. Pronto. Do mesmo jeito que a gente fez a anterior. Agora aqui, tem a de modificação, né? Um, dois, três, quatro correntinhas. Venho aqui, nessas quatro correntinhas que eu fiz anterior, e prendo com ponto baixo. Um, dois, três, quatro. E repito. Pulo um, dois, um terceiro. Começo a sequência aqui de pontos, um em cada ponto. Quatro. E dois. Aqui dentro. Duas correntinhas. E, novamente, faço a repetição do outro lado. Bom, a única coisa que mudou aqui, foi essas quatro correntinhas presas aqui, né? Então, as próximas duas carreiras, a gente vai terminar essa aqui, e ter mais duas carreiras, era do mesmo jeito dessas daqui, dessa última aqui, ó. As quatro correntinhas, e você prende. Lembra que a gente prendeu todos aqui em cima, ó? Do mesmo jeitinho que vai ficar. Então, a gente vai terminar essa segunda carreira, e vai fazer mais duas, fazendo as quatro correntinhas, e prendendo aqui com ponto baixo. Quando terminar, a gente pode cortar o fio, arrematar, e vamos voltar novamente com esse fio mais escurinho aqui, ok? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui, e volto com vocês. Prontinho, terminei as quatro carreiras aqui, né? Nessa linha com tom bege. Agora, eu vou passar para esse detalhe, né? Desse motivo aqui. Bom, esse tapete tem três, né? Três motivos igual a esse aqui, ó. Quando ele se fecha, ele se torna um motivo, né? Parecendo uma flor. No próximo aqui, eu vou fechar, vai ficar igual a esse daqui, parecendo outra flor, né? Camadas, né? Ele, a foto original que eu vi na internet, ele tinha três. Só que eu vou, eu tô achando que três não vai chegar à medida que eu quero, que eu quero aproximadamente a um metro. Então, eu vou aumentar mais um. Então, prestem atenção agora, porque eu vou fazer somente essa carreira aqui com vocês, né? Essa, com esse tom. E quando eu voltar, eu vou voltar só pra parte do acabamento. As perguntas frequentes nas videoaulas é, Val, como é que eu faço o aumento? Gente, tem que prestar bastante atenção em todas as aulas, É, o vídeo todinho, porque eu sempre falo a parte que você tem que aumentar. Então, tem pessoas que não vê o vídeo e colocam nos comentários, né? Como é que eu faço a parte dos aumentos? Então, vamos ver o vídeo direitinho, que essa parte aqui, ó, é muito fácil e vocês vão fazer para aumentar a tua peça. Não sei quantos centímetros que vai dar. Vamos supor, a pessoa pergunta, eu quero um tapete de dois metros. Gente, eu não sei, porque eu não fiz. Eu tô fazendo essa primeira pecinha aqui com vocês. Mas eu, pelo meu cálculo aqui, não vai dar um metro. Vai ficar menos, porque agora eu tenho que fechar esse aqui com essa tonalidade, né? Fechar esse motivinho aqui e fazer só mais um, como na foto original. Como eu sei que não vai dar, eu vou fazer mais um. Então, a parte de aumentar ele é simples, muito fácil, muito fácil. Só prestar atenção. Essa parte aqui, ó, dessa linha mais escurinha, ela que te manda o aumento pra próxima, entendeu? Nesse daqui, ó, a gente não tinha quatro. Como eu peguei aqui no começo, né, ele me tornou seis. E me mandou fazer seis pras próximas carreiras aqui, né? Que a gente teve mais quatro de seis igual a essa. Então, ele me mandou, ele me orientou. A próxima agora, eu vou pegar também, sempre nessa linha, nessa linha mais escurinha, eu vou fazer desde o começo. Eu não vou pular os dois pontos. Aí, ele vai me mandar, na próxima carreira, na próxima motivo, ele vai me mandar fazer oito. Porque vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui e dois aqui dentro, né? Como a gente fez aqui, ó. Então, vai me orientar a fazer oito pro próximo, próximas quatro carreiras, né? Que a gente vai fazer na frente. Eu vou terminar com quatro motivinhos desse, né? O meu, se vocês quiserem parar no terceiro, ou até no segundo, né? Não tem problema. Mas, o meu, eu vou terminar com quatro. E meu último motivo desse, ele vai ter dez. Dez motivos, tá bom? Então, aqui agora, a gente vai fechar ele. Pra vocês verem aonde que ele manda o aumento. Onde ele está me orientando pra me fazer o aumento. É simples e fácil, gente. Não tem confusão, não tem dificuldade. É só na parte da linha que você tá fazendo aí. É, no meu caso aqui, essa marronzinha, né? É só você começar aqui, ó. O detalhe, você começa nela aqui. Não pula os dois pontos. Isso te orienta, né? A fazer o aumento pra próximo, próximo motivo. Muito simples. É o tapete mais fácil de aumentar que tem aí, viu? Ó, aqui, ó. Um ponto em cada ponto, né? Fiquei com seis, né? Só que aqui dentro, eu tenho aqueles dois pontos. Dois pontos. Duas correntes. E volto com os seis pontos aqui. Aqui, eu mantenho, né? As quatro correntinhas. As meninas, os iniciantes que estão começando aí, eu sei que é difícil pegar essas regrinhas, mas se vocês prestar atenção, tem que prestar atenção em todo o trabalho, porque senão você fica escrava, divide de passo a passo a vida inteira. Então, vamos prestar bastante atenção e entender o que a artesã está falando, tá bom? Ó, ele já me deu os aumentos pra próxima carreira. Então, o meu próximo motivo desse aqui em cima, ele vai ter oito, porque aqui tem oito. Aqui, eu continuo, né? Porque eu vou fechar o trabalho. Quatro correntinhas. Prendo com ponto baixo. Fecho e subo quatro correntinhas. E começo aqui no começo de novo. Quando eu terminar esse detalhe aqui, nessa linha, gasta pouquíssimo essa linha, porque é só detalhes, tá bom? Quando eu terminar aqui, eu vou cortar o fio e arrematar. Aí, o que que eu vou fazer nas próximas carreiras, Val? Você vai começar como a gente começou aqui, ó. Na próxima carreira, com essa linha aqui, esse bege mais claro, você vai começar pulando os dois pontinhos da base. Então, se você pular aqui, ó, um, dois, vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito, contando com os dois pontos de dentro. Então, a próxima, os próximos motivos desse, vai ter oito. Mas, observe que a primeira carreira que vem no próximo, a gente faz essas correntinhas aqui, pra depois fazer os pontos baixos, né? Então, do mesmo jeitinho que a gente fez essas daqui, a gente vai fazer na próxima. Só que, aqui a gente começou com três correntinhas, depois quatro correntinhas, a próxima vai ter cinco correntinhas e a próxima seis correntinhas. Aí, está, é desvendado o mistério desses aumentos, tá bom? Caso você não entendeu, espera que eu vou voltar e eu explico novamente com as minhas carreiras prontas, tá bom? Eu vou fazer aqui, fiz uma, vamos pôr um motivo aqui, dois aqui a gente fez junto, vou fazer o terceiro e o quarto, tá bom? Mas, vocês dão medidas aí, dão uma olhadinha pra ver se o de vocês tá na medida que vocês querem. O meu não vai ficar, então, por isso que eu vou fazer quatro. Se quiser fazer cinco, seis, pode fazer, é só respeitando esses aumentos dessas correntinhas. E esse aqui, ele vai te dando um aumento, né, sozinho, né? Não precisa ficar prestando tanta atenção aqui, não. É só seguir essa regrinha aqui. Sempre são quatro carreiras nesse bege e uma nessa tonalidade mais escura, tá bom? Não entendeu? Volto ao comecinho até você entender que você vai absorver essas informações que eu estou passando pra vocês, ok? Então, eu vou fazer o meu restante do meu trabalho e volto com vocês com a parte do acabamento. Pronto, aqui terminei a parte do meu tapete, né? É, eu falei pra vocês, vamos explicar direitinho de novo. O nosso tapete original tem essa que a gente fez junto, essa daqui, né? E ia fazer mais uma terceira e um quarto motivo desse, né? Como eram os aumentos, eu vou explicar novamente. Aqui, ó, vamos começar pela parte das correntinhas. Aqui, começamos com três correntinhas, depois quatro, cinco, e depois eu fiz os seis. A parte dos aumentos significa o aumento a partir desse daqui. Bom, a gente termina aqui, ó, a gente faz quatro carreiras sempre pulando dois pontos. Já a parte nessa cor aqui, onde tem o detalhe, a gente não pula. Essa é a parte dos aumentos. Depois, a gente começa pulando de novo, né? Simples assim, olha como fica. Prestem bem atenção pra vocês fazerem o de vocês. Muito fácil, tá bom? Bom, eu ia fazer quatro motivos desse, só que a minha linha não deu. Gente, um cone desse de 452 metros, tá bom? Deu pra fazer o trabalho, né? Se for pela foto original, dá pra fazer, tranquilo. E deu duas carreiras aqui, ó, né? Me sobrou pouquíssima coisa, assim, que não dá pra completar nem três motivinhos desse, tá bom? Então, dá duas carreiras e eu parei por aqui. Então, aqui, o meu, até agora, ele tá medindo 90 centímetros. Se a linha desse, né, pra fazer, ele chegaria a um metro, como eu estava pensando, tá bom? Na foto original, que é os três motivos, né, tirando essas duas carreiras, dá 78 centímetros, tá bom? Isso aí fica as informações pra vocês, caso eu queira aumentar. O meu, com a linha de 452 metros, deu essas medidas. Eu penso que se vocês for trabalhar com um barbante número 6, um quilo, vai dar um tapete grande, tá bom? Do tamanho que vocês, né? Porque essa linha é a linha número 6 também. Então, se for com um barbante, dá um trabalho também grande, tá bom? Tapete para a sala, ok? Então, a gente vai fazer a parte do acabamento aqui, tá bom? Fiz essas duas carreirinhas. Essas duas carreiras, ó, a gente... Outra coisa que eu quero falar. Vou falar de novo. Aqui, ó, quatro pontos altos. O próximo motivo, né, que eu tô falando aqui. Aqui você fecha o motivo, então, cada um desse é fechando o motivo. Aqui deu quatro, aqui deu seis pontos altos. Essa carreira aqui deu oito, ó, contando os pontos altos, né, de acordo com o que a gente começa daqui. E essa última aqui, deu dez pontos altos aqui. Caso eu teria que terminar, né, dava os dez, as quatro carreiras de pontos altos. Como não deu, deu só duas carreiras, mas mesmo assim tá valendo, tá bom? Então, tá bom? Então, vamos lá começar para a parte do acabamento, que eu vou fazer com essa linha, né? Porque é os detalhes. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou pular um, dois, três, no quarto ponto. Eu vou fazer diferente do da foto, tá bom? Porque o da foto, você só termina assim, normalzinho, não tem problema. Se você quiser seguir o da foto, é só fazer uma carreira dessa daqui, ó. Do mesmo jeitinho que tá com essa, pegando todos os pontos e prendendo com um ponto baixo aqui. Mas eu vou fazer diferente do da foto, apenas alguns detalhes. Um, dois, três, quatro. Prendo aqui, né? No quarto pontinho. Vou fazer aqui, três correntinhas. Um ponto, no outro ponto, né? Outro, quatro pontos. Aqui, né? Me sobrou três pontos aqui também. Vamos supor que você não fez até essas duas carreiras e fez só até essas aqui de oito. Então, vocês pulam dois pontos de cada lado. Dois daqui e dois do final, tá bom? Também que vai dar certo. Bom, a linha tá toda enrolada. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu já vou passar direto pro espaço aqui, dessas duas correntinhas, fazer um ponto alto aqui. Três correntinhas e vou fazer aqui um picô. Pegando as duas laçadas do ponto. Novamente, um ponto alto e mais um picô. Mais um ponto alto e mais um picô. Três correntinhas e prendo nas duas alcinhas com o ponto baixo. Aqui, eu vou fazer um ponto alto, mas não vou colocar picô. Vai ser só o ponto alto. Pronto. Vai ficar assim, tá bom? Em todas, é, espaços desses aqui, a gente vai fazer desse modelo. Aqui, eu vou pular um, dois, três. No quarto ponto, faço um ponto alto. Dois pontos altos. No próximo, três pontos altos. No próximo, quatro pontos altos. Minha linha tá toda enrolada. Aqui, a gente tem esse espaço aqui das correntinhas, né? Então, aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui dentro do ponto, prendo com ponto baixo. Faço três correntinhas, volto aqui, faço um picô, volto no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. Vai ficar assim. O nosso trabalho, tá bom? Faço sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete correntinhas. Pulo um, dois, três, no quarto, prendo com ponto alto. Mais um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto. Não importa a carreira que vocês estejam. Sempre, do mesmo jeito que você, você deixar um ponto alto aqui, se vocês for fazer carreiras menores, se for sobrar um ponto alto, é um ponto alto aqui e outro daqui, tá bom? Sempre assim. Bom, aqui a gente vai repetir, né? Simplesinho também, é só pra dar um detalhe diferente, né? No nosso trabalho. Aí, eu termino aqui, né? Eu vou dar a volta nele todinho e termino aqui e vou deixar fotinhas pra vocês no final desse vídeo, tá bom? Bom, eu espero que tenham gostado. É muito fácil, é um trabalho muito fácil, rápido, tá bom? É bem rapidão. É... E gasta pouco material, né? Pelo tamanho que ele foi, tá bom? Então, caso vocês queiram encontrar essas linhas que a gente trabalhou aqui, procure nos armarinhos da sua cidade, né? Que é a linha Diamante Premium, procure nos armarinhos da sua cidade. Ou então, algum site, né? É... Online aí. Tem bastante sites que estão vendendo, vendendo há bastante tempo essa linha. Porque ela está 50 anos no mercado. Então, quer dizer, tem muita variedade aí em todos os lugares. É só dar uma procuradinha que vocês vão achar, tá bom? Muito gostosa de trabalhar e o efeito dela, essas duas cores, ficou maravilhoso, tá bom? Então, eu fico por aqui. Um grande abraço, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.